Eu estou aqui na Europa aproveitando a oportunidade que estou aqui falar com muitas pessoas falar com jornalistas aproveitando esse grande encontro que está o pessoal está junto e para falar sobre sobre o nome do Poohia no Mami a situação do Poohia no Mami que está sempre 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 enfadido sempre enfadido com uma pessoa que se chama carimpeiro e também vem aproveitando falar com o Poohia que não conhece lugar nenhuma aonde que a gente a gente mora a gente vive há muitos anos há muito tempo então para mim é é é é uma boa trabalho aproveitando o trabalho que é difícil vem aqui no 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 Europa que é difícil é um lugar muito longe e é por isso que eu estou aqui aproveitando falar com muita gente é esse problema do 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 problema do Brasil problema da terra e no Mami nosso povo indígena não sou eu nosso povo indígena que nós estamos enfrentando é é muito difícil para conseguir resolver esse problema é que a gente conhece a gente conhece a gente conhece povo indígena não conhece como resolver entre nós entre povo então isso aí é é mais fácil que a gente conhece a gente fala nossa língua é própria para resolver é é é é é uma é um trabalho é diferente Mais do que a civilização Para a civilização Para conversar, dialogar com autoridade É mais difícil Isso aqui é muita dificuldade A dificuldade de falar A dificuldade de falar Uma palavra que a gente não conhece Que nunca usa A palavra do não indígena É muito complicado Para nós indígenas entender É por isso que é muita dificuldade Que eu tenho Tentando esclarecer Um pouco para vocês O nosso problema Bom, existe a nossa lei Que se chama Constituição Federal Que o movimento indígena Que construiu Foi em 1988 O povo indígena do Brasil Que fizeram a lei Lei para o índio Essa lei que garante A nossa sobrevivência Do povo Então, essa lei O governo O gente grande Não quer Ele quer mudar Porque a lei está atrapalhando O trabalho dele O governo brasileiro Os deputados O senador Estão querendo mudar Porque Atrapalha O trabalho Essa lei Atrapalha o pensamento dele E atrapalha O trabalho Para Trabalha Para Trabalho De carimbo De carimbo Mineração E invasores Então, lei Tem Lei Lei que está dentro Da lei Ele não está Tentando Proteger nós Bom, assim que é O costume O costume Da Não indígena Que vem fazendo A face a tempo A face a tempo Vem fazendo Andando Fazendo caminho E Até chegar A nossa comunidade O não indígena Ele anda De 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 Caminho O canoa O helicóptero Ele chega Na Na nossa A terra indígena Que ele É Ele Ele pensa Eles pensam Que é A comunidade Não tem Tono Ele pensa Que ele tem Direito Para chegar A nossas Casas Como ele não tem Direito Para Chegar A nossa Comunidade Nós Moradores Comunidade Não costa Não costa Que Em Fazores Fica Aproximando Fica Aproximando Estragando Nosso lugar Sujando Nossos rios Ia desmatando Ia desmatando A nossa Nossa floresta Onde Nós Nós Usa Usar Pegar Nossas comidas Nossas caças Então E nós É por isso que nós Indígenas Não gostam Porque Ele não é Não é Ele não é Lugar dele Ele não quer Ele não quer Respeitar De nós Indígenas Então Eu Eu Davi Eu tenho Assim Pensamento Pensamento próprio Que eu Pensa O povo daqui Da Europa Entre o Brasil Então Eu Assim Recabeçando Imaginando Aqui Cada 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 Estado Do Europa Ele tem Um Ele tem Um empresário Grande Ele tem Um empresário Empresário Da Europa Compra Um Mercadoria Do Brasil Que eles Que eles Tira Na terra Dira Madeira Dira Ouro Dira Comida E Pega Carne Peixe O Empresário Do Brasil Ele Manda Para cá Manda Para cá Negociando Troca De Troca De De O Dinheiro Esse É O Em Eu Eu Que sonho Eu Que Pensa Tem Um Empresário Pequeno Tem Um Empresário Grande Que Não Conhece Que Nós Não Conhece Nem Você Não Conhece Ele Tem Um Empresário Grande Atrás Do Povo É Por Isso Que É Por Isso É Para Nós Que Luta Que Fala Escreve Que Não Consegui Não Consegui Resolver Porque Eles Estão É Eles São Um Governo Aliado Ele Tem Um Governo Aliado Muito Forte E Cheio Mal De Dinheiro Eles São Poderosos Mas Eles Não São Poderosos Com A Com Com Corpo Com A Pessoa Nós Somos Fracos Nós Somos Fracos De Doer E Morrer Mas Eles Representam Quando O Empresário Grande Representa Que Eles São Poderosos Porque Eles Tem Dinheiro Na Mão Tem Dinheiro Na Mão Tem O Povo Que Trabalha Por Ele É Assim Que Eu Fico Pensando E Falar Fala Para Você E A Você Daqui Para o Europeu Pensar Que Eu Estou Falando Verdade Ou Estou Falando Mentira Eu Acho Que Estou Falando Verdade Porque Cada País Cada Lugar Eles Têm Eles Têm Uma Reprecedante Da Grande Empresário Que Dá Apoio Com o Governo Brasileiro Governo Que Fazer Lei Os Senadores Senadores Os Deputados Que Fazer Lei Imunda Tira Lei Do Índio E Coloca Dele Que Permite O Trabalho Que O Lei Permite O Trabalho Entrada E Fazer Terra Indígena Esse Que Estão Fazendo Mas Nós Temos Outro Amigo O Ministério Do Ministério Público Ele Sempre Defende De Nós Ele Fica Ao Lado Da Gente Lutando Ajudando E A Protegendo Mas Ele Não Fazer Lei Quem Fazer Lei É O Governo Não É Homem Pequeno Não Homens Funcionários São Funcionários Quem Fazer Lei É Uma Manda Fazer Lei Os Deputados Os Senadores E Depois O Presidente Provar Dizendo Dizendo Que Ele Está Fazendo Assim O Trabalho Para Proteger Ou Está Fazendo Lei Mas Está Dizendo Que Vai Trabalhar Vai Fazer Lei Para Fazer Lei Para Falei Não É Para Lei Falsa Não Que Fazer Lei Que Falei Que Proíbe Realmente Que Proíbe Não Deixar Entrar Em Fazores Na Terra Indígena Tem Uma Lei Falsa Que Usa Lei Isso Isso Não Vale Não Nós Queremos Que Lei Fale Para Para Dar Ordem Para As Pessoas Que Entram Na Terra Indígena Qualquer Qualquer Terra Indígena Que Entra Que Proibir De Verdade Isso É Que Nós Queremos Mas Não Conseguimos Chegar Isso Nós Vocês Não Conhecemos Não Conhecemos Não Conhecemos Alma Da Terra Como Tem Alma Da Terra Alma Da Terra Está Viva Porque Tem Alma Está Viva Se Tiver Alma Da Terra Morto A Terra Também Morto Não Tem Nada Não Tem Nada Que Não Tem Nada De Floresta Nem Água Nem Carapé E Como A Alma Da Terra É É Um Patrimônio Cultural Do Brasil Essa É Sua Língua Essa Língua Do Português Língua Da Não Inglês Eu Estou Tentando Assim Explicar Para Você Entender Essa Alma Nós Temos Alma Nós As Pessoas Eu Tenho Alma Se Não Tiver Alma Eu Não Posso Assim Falar Mexer Olhar Tomar Água Porque A Minha Alma Está Morta Se Tiver Minha Alma Viva Eu Estou Vivo Falando Como Sei É Assim Que A Alma Terra Funciona Só Funciona Porque Nosso Pajé Yanomami A Gente A 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 Sagrado Terra Sagrado E Para Garantir Para Garantir A Nossa Sofrer Vivência Da Nossa Terra Planeta Se Não Tiver Alma Da Terra Não Tem Não Tem Amazônia Amazônia Já Faz A A Morrer Faz Tempo Tanto Poluído Tanto Derrubado Tanto 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 A Doença Que cai Que sai No 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 Poluição Da cidade A poluição Cai na floresta E A floresta Tinha Tinha Morrendo Tinha Tempo Tempo Tanto Nós Nós Por Yano Mame Som Melhor Quartião Da Floresta E Nós Chamamos Mai Terra Onde Nós Nascemos Você também nasceu Então você precisa sonhar Você precisa olhar Você precisa pensar Como é que nós vamos Proteger a alma da terra A mãe terra Vamos fazer funcionar Não a jata fica Falando Discutindo Brigando A nossa mãe precisa Ajudar nós Para proteger ele Para nós vivermos bem Por que nós vivermos bem? Porque é a terra Que sustenta A nossa comida A nossa vida